Música Mais de 15 mil atendimentos realizados pelos Centros de Cidadania LGBTI+. Esse foi o número apresentado durante o seminário do programa estadual Rio Sem LGBTIfobia, que aconteceu no auditório da LERJ na manhã desta sexta-feira. Coordenadores, colaboradores e a equipe técnica do programa divulgaram o balanço das políticas públicas para LGBTI+, no Rio de Janeiro. A gente está falando de um programa com mais de 12 anos de existência, um programa onde traz a política pública, de fato, dialogada diretamente com a militância, com o poder público. Abrir essa semana que antecede a Parada do Rio, a Parada de Copacabana, para a gente é muito importante. A gente está falando de um momento político e de reivindicações de pautas para esse movimento LGBT que se faz necessário nesse momento. Então, trazer o seminário para cá, com todos os coordenadores, todas as equipes técnicas e militantes, para a gente, é um momento muito importante nesse momento. Presidente do Grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento citou a importância das políticas públicas no combate à discriminação e à violência. E falou sobre a Parada do Orgulho LGBTI+, terceiro maior evento do Rio, atrás apenas do Carnaval e Réveillon, e que será realizada no próximo fim de semana em Copacabana. Nós estamos aqui no seminário na LERJ, do Programa Estadual Rio Sem LGBT e Fobia, que é um seminário que vai fazer um balanço do como que esse programa, ao longo de vários anos, mais de uma década, vem produzindo respostas às situações de violência contra a comunidade LGBT. Eu acredito que é fundamental que esse programa, ele se qualifique mais para atender melhor a população. Então, hoje o balanço que o seminário traz é de que o programa sobreviveu durante diversos governos e mostra, então, a sua capacidade, a sua pungência de poder projetar mais dez anos à frente.